Após ficar fechado por aproximadamente dois anos em função da pandemia, o restaurante universitário Hunda UFSM voltou a atender a comunidade acadêmica no dia 21 de fevereiro. Cerca de 680 refeições, distribuídas em dois turnos, estão sendo preparadas diariamente por nove funcionários. O retorno acontece em fases de maneira escalonada. A primeira fase é destinada a quem reside nas casas do estudante universitário e está regularizado no auxílio alimentação da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. O funcionamento se dá com a distribuição de marmitex para serem consumidos fora do restaurante. Para acessar o RU, os usuários seguem as orientações do Manual de Biossegurança da UFSM. Para retirar o marmitex, os contemplados pelo auxílio devem realizar o agendamento prévio no aplicativo UFSM Digital ou no portal de agendamentos do restaurante universitário. Em caso de desistência, o usuário deve cancelar o agendamento ou disponibilizar a refeição para evitar o desperdício. O cardápio do restaurante é planejado por uma equipe de nutricionistas e conta com variedade de proteínas, leguminosas, saladas e guarnições, além de diferenciar as opções com carne e vegetariana.